Olá carinha do meu canal, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estou aqui pra fazer um videozinho, né? O videozinho da noite, gente. É o último vídeo da noite. Passando aqui pra desejar uma boa noite pra todos aí do meu canal, pra todos aí que me seguem no TikTok, tá bom? No Instagram, no YouTube. Estou procurando aqui um negócio que os meninos estão querendo comprar besteira. Besteira. E a Mames vai dar. Você vai querer o que, Kimberly? Quem vai querer pipoca doce? Você, Yuri? Toma aqui, 50 reais, não, 10 reais. 10 reais. Pega o vasilhame, 5 e 5 é seu. Queime com a pipoca. Não me peça mais nada por hoje, né, gente? Que amanhã eles me pedem alguma coisa. É sempre assim. Por uma sacola, viu? Então, gente, muito obrigada aí para todos. Gente, eu tava rindo aqui da Aline Silva, né? Vou fofocar aqui um pouquinho sobre a vida da Aline Silva, né? Fofoqueira. É, fofoqueira. Antes, né, eu era fofoqueira. No YouTube. Hoje, eu já não tenho mais essa fama de fofoqueira. Ainda sou fofoqueira ainda, né? Mas não leva essa fama aí que eu deixo pra Aline Silva carregar hoje, né? Eu aí já saí praticamente, né, dessa vida de fofoqueira. Mas, de vez em quando, eu venho aqui dar uma fofocadinha. Porque quem é que não fofoca nessa vida? Então, eu, né, dei aí mais ou menos uma parada, né? Acho que 85%, né, parei de ser fofoqueira. A nossa Guiomar Ferreira aí, né, nossa amiga da plataforma, não é mais fofoqueira hoje em dia. A Guiomar já foi para os novos rumos dela, né? Já focou no que ela quer e tá indo muito bem. A Patrícia Oliveira ainda tá na fofoca. Mas também fazer os conteúdos, né, sobre ela. Ela falou comigo ontem, a gente conversou ontem. Beijo, Pati. Patrícia Oliveira, gente, do canal Giro de Notícias. E ela falou que, com o tempo também, ela vai engajar aí nas coisas que ela quer fazer nos projetos aí da vida dela. Que, com o tempo também, ela quer largar aí a faxina. Só com a faxina na cabeça que amanhã eu tenho. Ela quer sair aí da resenha, da fofoca, e ela quer engajar em alguma coisa de projeto dela mesmo, no dia a dia dela. Aí eu falei, ah, Pati, vai e foca, né? Porque, mesmo que no início caia, gente, as visualizações, mas depois vai aumentando. Igual eu tinha parado um pouco, né, de fazer vídeos, né? Agora eu voltei e tô fazendo aqui, tipo, a minha pegada. Tô também com o projeto aí, gente, de fazer vídeos, né? Relatando a história reais de pessoas. E uma dessas histórias que eu tô querendo fazer conhecer uma pessoa lá de Pedro Canário, né? O Jailto, que ele tem uma história de vida muito bonita, né? Ele venceu a morte, né? Ele nasceu de novo. Ele ficou por mais de 30 dias aí na UTI, entubado. Perdeu o movimento de um braço. Então, eu não vou falar agora, não, mas eu vou ter a oportunidade de ir até ele, né? Lá em Pedro Canário, no Espírito Santo, né? É pra gente ter uma amizade saudável, viu, gente? Eu tô aproveitando agora que eu vou focar nesse negócio de fatos reais, né? Não é que a gente da fofoca não tá aí focado nos fatos reais, mas, tipo, é coisa que a gente vê lá, tipo, o gol do canal Clarear, do canal Pate BBB, do canal Gordinha Linda, do canal da Vanilda, da Rê Santos. Então, tipo, é uma coisa que não é cara crachá, né? E fatos reais, você, dos acontecimentos, você vai estar ali em contato com a pessoa. Igual, teve um tempo aí atrás que eu falei que ia mostrar, né? A minha vizinha, eu tinha até pedido autorização pra ela. Ela é uma senhora, o nome dela é Vilma, e ela mora aqui perto da minha casa. Pensa numa mulher, gente, que ela não anda, ela anda se arrastando, o corpo dela, as pernas dela não equilibram o corpo dela, porque ela tem um corpo forte, e as pernas dela não conseguem, né, equilibrar o peso dela. E eu falei que um dia ia lá fazer um vídeo com ela, pedi ela autorização. Pensa numa mulher caprichosa, gente, numa mulher caprichosa. A casa dela, gente, é impecável. Ela faz uma comida maravilhosa, uma comida deliciosa. E ela se arrasta, ela cozinha no fogãozinho de duas bocas. Ela corta verduras. Você precisa ver que capricho. Gente, eu tenho... Vou novamente lá perguntar se eu posso ir agora lá filmar, mostrar ela, o dia a dia dela um pouco, né, como é que é a rotina dela pra vocês verem. E também eu tô querendo ir lá em Pedro Canário. Vou ver se dá pra mim é mais ou menos dia 5. Vou lá conhecer a cidade, vou lá fazer um vídeo na cidade e aproveitar e conhecer essa pessoa aí que entrou em contato comigo. E vou contar a história dela. Ela falou, Rose, o nome dela é Jair. Rose, eu queria muito que você contasse a minha história do teu canal. A realidade da minha vida, como ele hoje é superação pelo que ele me contou, gente, pelo telefone. Ele é uma superação. Ele é uma pessoa que Deus deu oportunidade pra que ele viva novamente. E eu queria muito ir até ele e saber a história dele e deixar ele aqui, tipo, no meu celular, ele contar a história dele, tipo, ele, né, tipo, resumindo e contando a história. Porque se ele for contar toda a história dele, a trajetória dele, dá um livro, mas ele vai resumir em algumas coisas e a gente vai vir aqui com essas histórias aí, gente, de fatos reais de pessoas que é superação, entendeu? Que serve de lição pra gente. que muitas das vezes a gente tem tudo, tem perna pra andar, tem saúde, pode se locomover de uma cidade pra outra, a gente pode se locomover a pé, de ônibus, de moto, de qualquer outra coisa. e tem pessoas que pra sair de algum lugar é meio complicado e às vezes a gente tá aí com vida, com saúde, sem ter nada aí que nos atrapalhe e a gente fica aí reclamando da vida, né? Então, tem coisas que servem de lição pra gente. Então, eu vou focar nisso aí também, nesse projeto aí. É um projeto, olha que chique, projeto, tá bom? Novo pro meu canal. Vou ver se vai engajar nessa nova caminhada, nessa nova pegada. Tomara que dê certo. vou lutar pra isso. Então, eu deixo aí o patamar, né? De fofoqueira pra minha amiga Lin Silva, para também a gordinha linda. Tô passando aí a coroa de majestade de fofoqueira, né? Para minha amiga Lin Silva, para minha amiga que não é tão amiga, mas a gente tem as picuinhas, né? Mas cada um, né? Repete o trabalho do outro. Pra gordinha linda, pra quem mais? Patrícia, que ainda tá aí, mas ela também tá querendo mudar. Pra Fran Oliveira, Roseli Michelin, é outra fofoqueira. Fofoqueira. Fofoqueira, chorona, Zé Miguel. Zé Miguel, Né, Roseli? Fazer igual a Verônica. Uma Zé Miguel, uma chorona aí do YouTube, né? Outro dia ela ganhou uma cesta de chocolate pra neta dela e falou que era pra ela. Olha o golpe, o golpe tá aí, cai quem quer. Então, vou deixar aí pras minhas fofoqueiras da plataforma. A Rosana Moreno, né? Tá agora investindo muito no TikTok pra procurar lá Rosana Moreno. Porque, gente, o TikTok tem uma vantagem que quando você faz 10 dólares, você pode resgatar aqueles 10 dólares. E o YouTuber, não. O YouTube, você só recebe do YouTube quando você bate uma meta aí de 100 dólares. Então, o pessoal tá migrando, migram aí para o TikTok. Então, muitos estão migrando pro TikTok porque, tipo, se bater uma meta de 100 dólares, já pode ir lá e sacar, né? Então, mas eu tô deixando aí o trono de majestade, a coroa da majestade aí pras fofoqueiras, né? Aline Silva, Roseli Michelino, Patrícia Oliveira que ainda tá aí nessa pegada, Roseli Michelino, que eu acho que eu já falei o nome, Roseli Michelino, Afrana Araújo e pra muitos aí a Pro Ricardo, né? Deixei também pro Paulo, né? A coroa aí dos fofoqueiros, né? E eu tô batendo praticamente retiradas aí da resenha, da polêmica, já saí há muito tempo e da resenha dos canais aí, né? Que eu vejo que às vezes tem que comentar alguma coisa, eu vou vir comentar, mas, ó, deitear aí as resenhas da plataforma. como eu falei, vou vir sim, fazer um comentário em cima do que eu acho, né? É debater algo daqueles canais mais focada mais na resenha, na polêmica. Goodbye, bye bye. Não, deixa aí, tá bom? O legado pras amigas aí da plataforma, pros amigos. Vou tá aqui sim, sempre debatendo sobre os casos aí, né? Dos canais aí que é de polêmica, vou vir sempre fazer meu comentário em cima, mas focar hoje em dia só na resenha? Não, só na resenha não. Vou mostrar aqui meus conteúdos, vou mostrar coisas do fato reais, né? de pessoas que hoje, né? É lição de vida pra gente, né? É incentivo pra gente continuar e também pra gente dar incentivo também pra essas pessoas aí continuarem, né? É a trajetória de vida. Então tá, gente? Beijo, beijo, beijo. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Uma boa noite pra todos. Aqui tá muito calor. Eu vou colocar uma roupa na máquina ali, preparar alguma coisa pra gente comer e muito obrigada aí pelo carinho. sucesso pros fofoqueiros aí da plataforma, mas quem eu acho, acho, não, tenho certeza que leva esse legado aí, né? Da melhor fofoqueira do youtuber. Não é rasgando seda, não é puxando saco, que eu não preciso estar aqui puxando saco de ninguém hoje pra mim ter o meu espaço na plataforma. Devagar eu alcanço. Se hoje eu ter boa visualização, bem. Se hoje eu não tiver boa visualização, amanhã eu vou ter. se hoje eu fizer um vídeo que não vai ter muita visualização, mas amanhã eu posso fazer um que pode bombar. Mas quem ganha esse legado aí da melhor fofoqueira do youtuber é pra você, Felicilva do canal Palitas ou Paliteiro. Se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos ser felizes porque chorar entope o nariz. Sucesso pra nós, felicidade, paz, amor no coração, saúde com esse mundo que tá aí. A gente tem que pedir muita saúde pra Deus, né? E paz no coração nosso e de todos aí. Beijo latinha. Tchau! Tchau! Foi!